Esta é a segunda etapa realizada este ano para o cadastramento escolar para crianças de 0 a 5 anos de idade que estão fora das creches. Kelly aproveitou o dia para realizar a inscrição para a filhinha de um mês. Já estou procurando serviço e agora, bom, quando eu não tinha neném eu não ligava muito para arrumar serviço, mas agora tem um bebê, então a gente tem que preocupar com o bem-estar da criança. A distribuição das crianças inscritas no cadastro escolar é feita por zoneamento da cidade. Ana Cláudia também pretende conseguir uma vaga para a filha para 2016 na zona sul da cidade onde mora. Lá para o Kaique mesmo, para ela ficar lá pertinho da gente, que a gente mora bem perto lá da escola e é melhor lá. O cadastro escolar começou na segunda e termina na sexta-feira e o atendimento é das 8 até as 5 horas da tarde aqui no Colégio Nini Mourão. E o objetivo é atender o maior número de crianças que aguardam vaga nas creches da cidade. A Secretaria de Educação dividiu o cadastro em três etapas para agilizar o trabalho e poder atender o maior número de pessoas possível em busca de vagas. O próximo cadastro já está agendado para setembro. A certidão de nascimento, comprovante de residência, se a mãe for gestante ela pode fazer o cadastro, deve trazer a identidade e a gente coloca ali a data provável do nascimento da criança. E tão logo ela tem em mãos a certidão de nascimento, ela procura a Secretaria de Educação e completa os dados da criança. Atualmente, mais de 7 mil crianças estão matriculadas nos seis do município. E para atender toda a demanda, a Prefeitura arrumou mais um espaço que será o novo anexo da creche Lápis de Cor, que será inaugurado no final do mês e vai atender cerca de 60 crianças. A Prefeitura, pensando na grande demanda, ela resolveu abrir um anexo do Lápis de Cor, que vai ser inaugurado agora em julho, dia 28, para atender mais ou menos 60 crianças, além das que a gente já atende aqui na creche. A Prefeitura, pensando na grande demanda, ela resolveu abrir um anexo do Lápis de Cor, que vai ser inaugurado agora em julho, dia 28, para atender mais ou menos 60 crianças, além das que a gente já atende aqui.